A gente volta pra falar dos moradores de Pontal do Sul, lá em Pontal do Paraná, que estão com receio de um vizinho inusitado que apareceu nos últimos tempos por lá, viu? É um jacaré do papo amarelo. Há quem diga, inclusive, que há mais de um animal por lá. O Instituto Água e Terra está monitorando a região pra garantir a segurança tanto dos moradores, das pessoas que passam por lá, quanto do animal também. Da espécie jacaré do papo amarelo, o animal estava sendo avistado próximo a uma via pública em Pontal do Sul, balneário de Pontal do Paraná. Segundo o documento produzido pelo Instituto Água e Terra, notificações a possíveis maus tratos ao animal estavam sendo feitas pelo setor de denúncia. Os relatos eram de alimentos indevidos e objetos sendo jogados contra o animal. O Anildo é morador da região e já se deparou algumas vezes com o jacaré. Já vi, no mínimo, umas oito, dez vezes. Uma visão boa, todo mundo para pra ver. O cara abrir um negócio aqui e vai... Então é coisa mais bonita isso aí, sabe? Preservar o meio ambiente, mas protegendo as crianças, porque tem vez que tem criança rodeando aí também. Os primeiros registros foram feitos no início do ano passado. Desde então, o Instituto Água e Terra está acompanhando a situação de perto. De acordo com o órgão, a alternativa de mover o animal e trocar o seu espaço é pensando no próprio bem-estar. A partir disso, procedimentos em específico estão sendo adotados. E hoje eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. A gente sabe que a educação é transformadora, mas a gente vai ter que remover esse animal. A gente vai fazer uma soltura desse animal num local próximo aqui, para que ele continue com a sua população estabelecida, só deixar de ficar tão próximo aqui dos indivíduos, da população que passa aqui muito próximo. A rodovia é um local meio perigoso, porque junta muita gente. Pode ser que aconteça um acidente com o animal ou com a população que acaba se reunindo aqui para ver esse animal. A alimentação acaba sendo prejudicial ao animal, pois não é a sua fonte natural. Uma equipe especializada foi até o local. Para conseguir capturar, alguns equipamentos foram separados. O objetivo é sempre inspirar o movimento natural dele. Mas nesta ação em específico, o jacaré resolveu não aparecer. E a gente tem certeza que vai estar executando uma ação segura para nós, para o animal. Esse animal vai ser marcado, vai ser atendido pelo Laboratório de Ecologia e Conservação, onde a gente vai fazer uma série de exames antes da soltura dele, para que também a gente possa esclarecer à população que nós temos um indivíduo saudável aqui. O animal não ser molestado por algumas pessoas que acabam passando aqui na região, jogando pedras, às vezes jogando até mesmo alimentos, o que não é recomendável. Então, está o pessoal do Instituto de Água e Terra, o pessoal da fauna, para fazer a captura adequada desse animal e relocá-lo para um ambiente que ele possa ter mais segurança. Uma espécie ameaçada de extinção. De Papo Amarelo, os estudos mostraram que o jacaré ainda é jovem, tem cerca de 1,60 de comprimento e pesa entre 40 e 50 quilogramas. A presença dele na região é positiva, quando analisado a situação dos manguezais. Então, assim, ter um animal como esse, nesse habitat aqui, significa que tem toda uma cadeia ecossistêmica que está funcionando aqui no nosso litoral. Isso mostra as grandes ações que a gente tem feito como órgão para a preservação e conservação dos nossos ambientes. A recomendação é para que a população não mexa com os animais silvestres. A equipe de fauna pode ser acionada pelo Escritório Regional 3422-8233. Olha, o IAT continua de olho lá no jacaré de Pontal do Sul, até onde sabemos ele não foi capturado ainda, porque a equipe que está monitorando o animal ou os animais está esperando ali o movimento natural deles, como a Ana disse na reportagem, para então capturar e não forçar essa saída. Pode até ser perigoso. E tanto é perigoso que a gente tem que evitar ir lá, viu, pessoal? Adultos, crianças, não vão, não cheguem perto, porque é um animal selvagem, né? Pode ter aí algum acidente. Então, é ficar de longe e também não atacar, né? Nem alimentar e nem jogar objetos em cima do animal. Deixa ele lá quietinho, que na hora certa a equipe do IAT vai capturá-lo. Deixa ele lá.